Olá sejam todos bem-vindo ao canal aprendi e ensinei no vídeo de hoje eu vou ensinar como transformar o seu Android numa webcâmera se mais de longa vamos ao tutorial para começar vocês vão abrir nesse site como é que vocês chegam nesse site vou entrar aqui primeiro vão entrar na Google e vão pesquisar por Android camera killings ok e vão entrar neste primeiro site que é aquele site que eu mostrei logo que abriu o navegador e depois de entrar nesse site vocês vão clicar aqui neste ícone do Windows e ele automaticamente vai começar a baixar o programa como eu já baixei vou aqui cancelar então depois de vocês baixarem o programa que vocês vão fazer vão instalar o programa no computador normalmente como se fosse um programa comum qualquer ok vou espelhar aqui a tela do meu celular para vos mostrar qual é o procedimento a seguir no celular ok depois vocês instalarem no computador vão abrindo o celular e vão abrir o Play Store abrindo o Play Store vocês vão pesquisar por o mesmo nome vocês pesquisaram na Google que é Android camera e ele aqui automaticamente vai aparecer aqui aqui em cima e vocês vão clicar caso não apareça terminem de escrever tudo e procurem para o mesmo ícone do programa que vocês baixaram no computador ok feito isso vocês vão baixar o programa instalar no seu telefone no meu caso já aparece abrir e desinstalar abrir porque eu já instalei o programa então depois de que vocês instalar no programa vão abrir o programa e vou celular e aqui vocês não precisam fazer nenhuma outra configuração claro vai aparecer essas publicidades que vocês estão a ver aqui porque é grátis mas tem uma versão paga que custa por aí umas uns cinco dólares vai dependendo se vale a pena ou não mas eu acho já acho que esse free ajuda um pouco né apesar de que algumas opções não dão para mexer mas pronto e depois disso vocês vão só simplesmente clicar nessa parte aqui que é para escolher a câmera vocês vão deixar a câmera frontal ou a câmera trazer a câmera frontal é essa que tá escrito frontal e a câmera de trás essa que tá escrito padrão eu vou deixar no padrão começou um exemplo depois de vocês abrirem isso que vocês vão abrir aqui no vosso no vosso programa usando o computador que eu vou afastar aqui espelho do meu celular aqui abrir eu leio ok depois disso que que vocês vão fazer aqui vocês vão escolher como é que vocês desejam conectar se de repente para conectar com wi-fi vocês devem ter o telefone logado na mesma rede do wi-fi com computador caso vocês não tenham como é que eu posso explicar e a caso vocês não o vosso computador pegue a rede do wi-fi o que vocês podem fazer outra coisa que vocês não tem um router na nossa casa que é pegar no próprio telefone fazer com que o próprio telefone seja uma espécie de ruta ou seja a abrir o seu telefone no wi-fi fazer com que ele seja fazer um outro spot do seu telefone para o usar o nosso notebook ou PC para pessoas que pegam vai então depois de fazerem isso no meu caso eu agora vou usar vou usar via wi-fi né e depois de vocês fazerem isso o que que vocês vão fazer vão outra opção é usando o cabo USB que é mais fácil conectar o telefone só que aí não vai dar aquela liberdade de mexer o telefone do jeito que vocês querem por cabo talvez pode ser uma coisa eu aconselho sempre usar wi-fi fica mais fácil e a qualidade também é boa Ok feito isso o que que vocês vão fazer aqui é só simplesmente copiar o endereço que está aqui no telefone como vocês podem ver o endereço do meu telefone é este aqui que está aqui no meu telefone que é 10 160 vou por aqui 160 160 que é 10 160 159 250 e vão colocar aqui a porta é certo pois colocarem a porta vão colocar aqui o o IP que vocês devem usar sempre é este primeiro que está aqui em cima é esse primeiro então a porta vão usar essa que é 47 47 depois eu sou simplesmente colocar start percebam do meu telefone mudou vou cá vos mostrar aqui tá aqui confirmar o meu computador então aqui você já tem já tem aqui a vossa webcâmera vou aqui minimizar ficar com a webcâmera Ok feito isso já tem aqui conectado é só simplesmente vocês colocarem o telefone do telefone uma boa posição e usar o telefone do jeito que vocês quiserem essas opções só funcionam quando vocês estiverem a usar a versão pro agora como é uma versão gratuita então essas opções não funcionam de virar a tela espelhar essas coisas todas então vocês simplesmente vão usar quando usar uma versão pro ele vai liberar essas opções aqui que vocês estão a ver aqui né tá aqui clicando aqui dá para aumentar aqui né deixa eu voltar para aumentar aqui e podem colocar onde vocês quiserem agora outro detalhe é que este programa funciona em quase todos os programas que exigem que você use uma webcâmera pode usar esse programa dessa maneira que o programa vai detectar como se o seu celular fosse uma webcâmera pronto por hoje é tudo vou cá fechar por hoje é tudo era essa outra que eu queria vos apresentar espero que tenham gostado não se esqueça de se inscrever no canal que isso ajuda muito e comenta aí que você gostaria de ver nosso canal e até a próxima fui a galera e aí e aí e aí